Hoje eu vou viver como se fosse a última vez Eu já vi, não me arrepender E faço o que eu quiser pra ter você Eu troco o meu futuro, um cachigo E tudo que hoje eu quero ter pra ter você Eu troco o meu futuro, um cachigo E tudo aquilo que hoje eu quero ter você Hoje eu faço tudo por você Exceto te esquecer Hoje eu faço tudo por você Exceto te esquecer Que tá feliz, não grita aí Hoje eu vou viver como se fosse a última vez Eu vou viver como se fosse a última vez Eu não me arrepender E faço o que eu quiser pra ter você Eu troco o meu futuro, um cachigo Tudo o que hoje eu quero ter Pra ter você No meu futuro Pega-se Vem, 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 vem Todo o que eu sei É certo me te esquecer Hoje eu faço tudo por você É certo te esquecer É certo te esquecer Eu faço tudo por você É certo te esquecer É certo te esquecer É certo te esquecer Deixa tu te esquecer Deixa tu te esquecer Que calor hein, velho Nossa senhora